Música Hoje estamos aqui na Assembleia por mais uma conquista que chegamos até aqui, o nosso novo lar e é de grande alegria que conseguimos conquistar mais um passo. E nunca desista dos seus sonhos, por mais difícil ou impossível que seja, acredite, nós tão novos conseguimos, então você também pode conseguir. Música Hoje é um dia muito especial, a gente está retirando a chave do nosso apartamento. Deus sabe tudo o que a gente passou, muita luta, muita dificuldade, mas Deus não ajudou a chegar até nossos familiares, nossos amigos que sempre estiverem ao nosso lado. E o que resume hoje a palavra é gratidão. Gratidão a Deus por tudo que tem feito nas nossas vidas. E é isso, não desistam dos sonhos de vocês. Isso aí, obrigado plano. Música Hoje estou aqui pegando a chave do meu apartamento. Estou muito feliz em realizar esse sonho. Já já vou pensar no meu próximo apartamento. Obrigada. Hoje o dia está chuvoso, mas está lindo para nós por conta desse sonho e realmente conseguir retirar a chave, dar uma nova sequência na nossa família, uma nova caminhada agora. Deixar aqui registrado, né? Nossa alegria e nossa gratidão também. Música Música